Vai Gui, vai Gui Vai, Daniela! 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 Cadê? Tem pra gente filmar aqui e fazer o... Não faz! Pegar uma... Pegar uma... A minha tá aqui já, ó! Ah, Daniela! Ah, Daniela! Ih, ó! Que dente! Cadê a mãe? Aqui, ó! Olha, velho! Essa aqui! Olha que já pegou! Vai, Daniela! Lá de outro mundo aqui, a mala! Ó, brinde, brinde! Boomerang! Aê! Oi, gente! Não, vai! Oh, vai! Uh, bate, gente! Bate! Ei, 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 ei! Bate, gente, bate!